Agora é a vez de Capricórnio. Capricórnio, virei aqui a tensão, olha a bolinha, carpinha. Capricorniano e Capricorniana, nossa, mas tá bonito, hein? Beijo mamãe. Minha nossa, beijo mamãe dela. Olha, mas tá bonito mesmo, o casal cigano aparece aqui. Oba! Tá? E para os Capricornianos e Capricornianas, um filho. Pra quem quer e está esperando. Não é uma coisa inesperada, tá bom? É pra quem quer, pra quem tá buscando isso. Ter uma nova criança, tá? Ou ter uma criança nova. Uma coisa assim do gênero, né? Você não tem filho, quer ter. Quem já tem e quer ter mais um, um momento tá propício para as Capricornianas e Capricornianos. Tá bom? E no amor também, nos relacionamentos também. Na saúde, impressionante como os caminhos se abrem. Você que de repente está precisando aí de uma recuperação meio que imediata de alguma situação. Pumba! Os caminhos vão se abrir. A cura vai chegar pra você e você vai conquistar muito, mas muitos caminhos de luz. Pra dinheiro, sorte, prosperidade, emprego vindo a caminho. Faça uma fezinha, porque aqui a sorte está meio que com trevo de quatro folhas. É interessante. Que bom! Olha aí quanta coisa boa rolando pra você também, Capricorniano. Ótima semana!